Pessoal, hoje o vídeo é sobre galinha, eu estou aqui com uma das minhas matrizes, a galinha está com medo aqui da Raika, olha o jeito dela que está olhando para o cachorro, mas hoje a gente vai falar sobre galinha, como ter uma criação de sucesso, se liga nesse vídeo, já curte e já compartilha com aquele seu amigo que ama, que quer criar, mas que quer criar de qualquer jeito, presta atenção no que eu vou te falar agora, segue as minhas dicas. Amores, tudo bem com vocês? Esse é um dos vídeos, é bem cedinho, o galo está cantando, esse é um dos vídeos que vocês mais me perguntam aqui no canal, a dúvida que vocês mais têm, e eu vejo muito, muito vocês me perguntando, Fran, por que você não cria o peru, o pavão, por que você não cria, vocês citam um monte, o vaizão, o marreco, o marreco eu tenho aqui, o marreco de pompom, lembra que eu tenho o marreco de pompom? Por que você não cria aí no seu sítio? E aí vocês ficam me mandando vídeo de outras pessoas que têm a criação, aquela coisa mais linda. Eu quero ensinar para vocês como vocês terem sucesso na sua criação de galinha, como vocês terem sucesso na sua criação de pavão, na sua criação de peru, porque vocês também me perguntam muito sobre a criação de peru, então hoje eu quero estar passando um pouco disso para vocês. Quando vocês me mandam os vídeos, aqueles vídeos que as pessoas estão colocando a comida, que está tudo junto e misturado, eu acho lindo, eu acho lindo também. E aqui em casa, quando a gente iniciou aqui, que veio para o sítio, a gente também fazia daquele jeito, eu já tive peru, para você que está aqui, você que está curioso para saber se nós tivemos peru, nós tínhamos seis perus, e a gente começou a criar eles de pequeno, tá? A gente não teve pavão, mas a gente já estava comprado dois pavões, e aí foi quando a pessoa falou, olha Fran, se você não cercar, não vai dar certo. E na época a gente não tinha estrutura nenhuma, nem aquelas baias ali a gente tinha. E aí foi quando eu falei, olha, então vamos esperar mais, porque a gente vai, eu quero esperar para poder fazer uma coisa bem feita, porque tanto o peru como o pavão é uma ave cara, tá gente? Você entenda, para que você crie e tenha sucesso, aqui em casa, graças a Deus, eu trabalho com índios gigantes, tá? Muitos me perguntam se eu vendo ovos para fora, a gente ainda não está vendendo para fora, porque a nossa criação aqui é pequena ainda, então não tem ovos suficientes para a gente mandar para fora, porque vocês sempre perguntam. Mas eu quero ensinar para você o segredo, para você ter sucesso aí na tua criação, é criar separadamente. Fran, como assim? Criar separadamente? Eu quero criar tudo junto e misturado. Eu quero te explicar nesse vídeo que criar junto e misturado é lindo, quando você coloca lá a comida, que eles vêm comer tudo junto e misturado, é uma benção. Lembra do pavão que eu falei para vocês, que a gente tinha comprado o pavão e depois a gente acabou adiando, porque não tínhamos estrutura? E do peru, que nós tínhamos seis perus. E a gente já teve codorna também, tá, gente? Então tinha uma variedade de aves, mas era tudo junto e misturado. E o que aconteceu? Começou a adoecer. Pois é, quando começa a adoecer, gente, é um problema sério, porque as cocás aqui já dão um trabalhão para nós. Vocês estão vendo elas ali? Que elas estão junto com as galinhas? Só porque as cocás, elas são mais resistentes. E elas andam muito, mas se uma adoece e vem para dentro aqui, junto com o meu plantel, o que vai acontecer? As minhas galinhas vão adoecer. A cocá, talvez ela só sentiu um mauzinho, porque a bichinha é resistente. Igualmente o peru, igualmente o pavão. E a galinha, o sistema imunológico da galinha é mais fraco. Não é que ela é mais fraco, ela é mais sensível a pegar as doenças. E o que acontece? A galinha adoece. Aí tu tem uma criação cara, por exemplo, ou você tem uma criação de botadeira, ou você tem uma criação de frango de corte. Aí tu começa a criar tudo junto e misturado. O que vai acontecer? Vai chegar a doença e você nem sabe por que está doente. E muitas das vezes, são esses animais mais resistentes que estão trazendo as doenças. Frango, mas eles são mais resistentes, como é que eles estão trazendo as doenças? É porque muitas das vezes eles contraem a doença e eles não ficam debilitados como as galinhas, como as aves menores, né? Então o certo é você criar separado. Os meus marrecos, aqui só um exemplo, marrecos são aves aquáticas, ok? Ok. Aí tu cria junto, igual pato junto com galinha. O pato vai lá, vai sujar toda a água da sua galinha. E a galinha está lá bebendo. E o pato está sujando, o pato está sujando, o marreco está sujando. Por quê? Porque são aves aquáticas. Aí a galinha vai lá e bebe água. Quem é que vai adoecer? A galinha. Porque a galinha, o sistema dela, o organismo dela é diferente do pato, do marreco, do pavão, do peru. Ai, Fran, mas eu acho tão bonito. Se você acha bonito e você tem dinheiro para bancar isso aí, ah, Fran, não tem nada a ver com dinheiro. Tem tudo a ver com dinheiro. Sabe por quê? Você cria tudo junto e misturado. Na hora que adoece, tu sabe quanto que está o vidro, o pote de antibiótico? Na faixa de 48 reais, um pote. Aí tu tem que dar quantos dias de antibiótico? Em média, sete dias de antibiótico. Vamos fazer conta. Aí se está tudo junto e misturado, tudo junto e misturado. Se está tudo junto e misturado, tu vai ter que dar um antibiótico para todo mundo. Porque está tudo junto e misturado, tu nem sabe qual é que está doente. Tu nem sabe de onde que a doença vem, porque está tudo junto e misturado. E o que acontece? Acaba que adoecendo todo mundo. E eu já vi plantel inteiro sendo dizimado e sendo destruído porque cria tudo bagunçado. Então, se você quer levar a sério, se você não quer rasgar dinheiro, se você não quer jogar dinheiro fora, crie da maneira certa. Eu já mostrei aqui em vários plantéis. Você lembra que eu fui na Cidinha? Vocês lembram que eu fui no seu Augustinho? Eu cito aqui vários lugares que eu já andei e é tudo separadinho. Por quê? Porque ninguém quer rasgar dinheiro, meu povo. Nós não estamos nessa época mais. E eu nem quero que os meus seguidores rasguem dinheiro, porque dinheiro está uma coisa suada, gente. Então, não faça isso. Quer criar do jeito certo? O jeito certo é tudo separado por baias. As minhas cocás aqui, a gente vai diminuir o máximo possível e eu vou criar elas em um cercado que tenha tela. Porque tanto elas vão na horta e como elas destroem meus jardins e as bichinhas abençoadas. Mas a gente vai ter que fazer isso. Mas eu estou com pouca cocá agora, porque sempre a gente... Olha lá, olha lá elas. Eu estou falando, elas estão lá. Mas até as cocás, porque as cocás também têm um sistema imunológico diferente da galinha. São todas aves diferentes. Vocês imaginam se Deus tivesse criado tudo igual? Não criou, gente. Se fosse todo mundo igual, todo mundo, todo mundo... Tudo igual, tudo igual. Aí sim, poderia criar tudo junto e misturado. Era tudo igual, não tinha problema. Agora, você percebe que há uma diferença. As cocás mesmo, elas são bem rústicas. Até a alimentação delas, elas preferem cupim, elas preferem insetos. Elas são rústicas mesmo. E elas dificilmente, elas adoecem. Mas elas podem trazer a doença para as galinhas. Quantas das vezes eu falo, as galinhas aqui tudo saudáveis, dá onde está rindo essa doença. Meu Deus do céu! Quando eu for ver, é da cocá. Então, você também tem que ter essa atenção. E outra dica que eu vou dar para vocês, quando você cria separadamente, dentro das baias, você pode soltar? Pode. Igual aqui em casa, o sistema é semiaberto. A gente tira ela lá das baias, elas vêm todas aqui para os piquetes. Está vendo aqui? Aqui no fundo é tudo piquete. Está vendo uma ali? Então, a gente cria dessa forma, porque dessa forma eu não estou rasgando o dinheiro. Outra coisa, quando você cria tudo separado por tela, não, essa baia aqui é do ganizé. Essa baia aqui é do pavão. Essa baia é do peru. Quando você cria tudo separadinho, o que vai acontecer na hora que uma adoece? Porque você está lá todo dia, meu amor. Você vai ter que limpar a baia do pavão, a baia do ganizé, a baia do faizão. Você não tem que estar lá limpando? Então, adoeceu. Ah, esse aqui que está doente. Ó, Fran, esse aqui meu está doente. Eu vou separar ele aqui já para eu entrar com a medicação e a gente vai tratar dele. Aí você trata daquele isoladamente. Porque se está tudo junto e misturado, a hora que adoece um vai adoecer todos. Então, esse é o segredo. Quer criar da maneira certa? Eu citei aqui o seu Augustinho, o Charles, que a gente visitou lá no Goiás. Gente, era tudo separadinho. Aquela lindeza que você dá gosto de ver. Aqui em casa, por que eu não tenho? Porque eu ainda não tenho as baias. Mas vocês estão vendo aqui esse espaço que a gente está aqui? A gente quer construir novas baias. E ali também tem um espaço onde o capim está menos. Eu falei, Edmilson, aqui a gente vai construir novas baias. Eu sonho em ter até o Emu. Não tem aquela ave ou o avestruz. Eu sonho em ter aquele. Mas eu sei, eu sei, eu estou careca porque tem mais de 10 anos que eu moro na roça. Eu sei que é preciso ter as baias separadas. É preciso ter essa divisão porque senão eu vou rascar dinheiro. Como é que eu compro um Emu aí caríssimo ou um pavão caríssimo e aí eu chego aqui e jogo ele no quintal com as galinhas? É aquele samba. não funciona. Tá, gente? Não funciona. Então fica aqui a minha dica. Eu quero mostrar ali minhas galinhas. Olha como elas são comportadas. Aqui é uma benção, gente. Graças a Deus. E foi depois que eu fiz essa separação que eu falei, eu vou criar só uma linhagem. Se é índio gigante, eu vou criar só índio gigante. Ah, Fran, mas eu quero criar índio gigante, mas eu quero criar também a Embrapa 051. pois crie uma baia para a Embrapa 051. Crie um cercado, faça a divisão. Aqui só tem as Embrapa 051, as poedeiras. Você cria, faz essa divisão porque tudo junto e misturar vai virar uma bagunça. Você não vai ter controle das doenças e aí você vai estar jogando dinheiro fora. Fica aqui a minha dica de uma pessoa que tem experiência porque eu bato o martelo e assino embaixo, viu? Porque eu tenho experiência que eu já criei. Era aquela roupa. Era bagunça. Era lindo, era. Mas eu joguei dinheiro demais fora desse jeito, gente. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, para com isso, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comente e compartilhe. E aí